Datena e a filha ficaram quase 10 anos sem se ver. Letícia, a única mulher entre os cinco filhos do apresentador, conviveu muito pouco com o pai na infância e só se aproximou dele na adolescência. José Luiz Datena é casado há mais de 50 anos com Matilde e Foresto. Juntos eles tiveram três filhos, Joel, Vicente e Júnior. Apesar do longo casamento, o apresentador e a esposa ficaram separados por três anos. Foi quando ele conheceu e começou a se relacionar com Mirtes Weerman, com quem teve mais dois filhos, Marcelo e Letícia. Mirtes e os filhos moravam em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Já Datena residia e trabalhava na capital paulista. Por isso, não convivia com muita frequência com os caçulas. Até que pai e filha deixaram de se ver completamente. O último contato que os dois tiveram foi quando Letícia tinha seis anos de idade. Por motivos da vida e que também já passaram, eu fiquei nove anos aproximadamente sem ver meu pai. Na adolescência, Letícia começou a trabalhar como modelo e precisou ir para São Paulo para participar de um concurso. Quando soube que a filha estava na capital, Datena pediu para encontrá-la. E com 15 anos, eu vim para São Paulo para participar da final de um concurso de modelo. Foi aí que meu pai entrou em contato e eu tive a oportunidade de me reencontrar com ele. Segundo ela, o reencontro com Datena foi algo surpreendente. Mesmo depois de quase uma década de distância, Letícia se sentiu imediatamente conectada com o pai. Naquela época, eu só usava roupa preta ou branca e antes de encontrar com o meu pai, eu fui lá e peguei uma blusa vermelha, que eu não sei nem de onde saiu. Aí no momento que eu vi o meu pai, ele estava inteiro de vermelho. Na hora, sim, já foi meio que uma conexão. Inconscientemente, eu pensei, nossa, foi por isso que eu escolhi essa cor. Os dois, então, conversaram naquela noite e, aos poucos, foram se reaproximando. Embora nunca tenha revelado o motivo da ruptura com o pai no passado, Letícia garante que não há mágoas nem arrependimentos entre eles e que a relação dos dois mudou completamente depois do reencontro. Já tem 20 anos que voltei a conviver com o meu pai e hoje temos uma relação muito boa e próxima. Hoje, Letícia atua como repórter esportiva, profissão em que Datena deu o pontapé inicial na carreira. E ela conta que sempre recebeu muito incentivo do pai na vida profissional. Meu pai sempre me apoiou na carreira de modelo e no jornalismo esportivo. Agora, pai e filha não se desgrudam mais. Sempre que podem, eles aproveitam para recuperar o tempo perdido. E Letícia faz questão de compartilhar os momentos ao lado dele nas redes sociais. Nada como estar com quem te conhece e ama incondicionalmente. Amor que não cabe em uma foto. Obrigada por se tornar o pai que você é hoje e por sempre estar pronto para me apoiar e me dar os melhores conselhos. Sabia que Datena e a filha tinham ficado nove anos afastados? Conhece alguém que também ficou tanto tempo sem falar com o pai? Zapiando. 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 E aí Amor que até? E aí